Olá, eu sou Aline Leal, professora e tradutora do Italiano para o Português. Eu traduzi o último livro do André Camilleri, que foi lançado no Brasil, O Sorriso de Angélica, foi lançado ano passado, 2023, pela editora Record. O André Camilleri, ele é um autor siciliano que morreu em 2019 e a grande característica dele é que ele escreve usando o dialeto siciliano no livro todo. E ele inventa muitas palavras. Então, para fazer a tradução, eu tive que consultar muitos dicionários siciliano e italiano, eu tive que ler teses de doutorado sobre essas palavras inventadas por ele, e foi muito difícil e muito desafiador e, ao mesmo tempo, um prazer enorme, porque o Camilleri é um gênio, o texto dele tem um ritmo todo próprio, é muito informal, são muitos diálogos, então é um prato cheio para qualquer tradutor. O grande desafio foi entrar no mundo, no universo de um personagem que já existia há muito tempo, porque o Camilleri tem um personagem principal, que é o Comissário Montalbano, é um investigador de uma cidade criada por ele, na Sicília, que chama Vigata, e já tinham sido lançados mais de dez livros no Brasil com esse personagem, o Comissário Montalbano, e eu sou a terceira ou quarta tradutora, então eu tive que entrar nesse registro. Eu li os livros que já tinham sido lançados aqui no Brasil para me adequar um pouco e entrar um pouco no estilo, na estrutura que os leitores já estavam acostumados, né? Porque o Comissário Montalbano já tem fãs, pessoas que acompanham desde o início, então eu não pude ousar muito, arriscar muito nesse jogo de palavras do dialeto, porque eu não podia trair, decepcionar, né? Causar estranheza nesse público que já acompanha ele há tantos anos. E um desafio também é que tem um personagem, que é o Catarela, que é o auxiliar, o assistente do Comissário Montalbano, que ele tem umas falas muito engraçadas, porque ele comete alguns erros, ele troca palavras e ele repete muita coisa, mas eu não podia deixar transparecer, o leitor tinha que entender que esse erro é o erro do original, né? Proposital, não é um erro da tradução. E também nesse jogo de palavras, né? Aquele que ele inventava, eu tinha que ver um correspondente em português. Eu vou ler uns trechinhos aqui, que são diálogos entre o Comissário Montalbano e o Catarela. Após uma meia hora assinando papéis, após meia hora assinando papéis que formavam uma montanha em cima de sua mesa, o telefone tocou. Doutor, acontece que sua noiva está aqui. Aqui? Não, senhor, se encontra na linha. Diga a ela que não estou, disse de impulso. Catarela ficou desorientado. Doutor, peço compreensão e perdão, mas talvez vossa senhorinha não tenha entendido quem se encontra na linha. A mencionada é sua noiva Lívia, não sei se me expliquei. Eu entendi, Catarela, é para dizer que não estou. Como vossa senhorinha quiser. E um outro trecho. Ah, doutor, agora em mesmo ligou um doutor igual a vossa senhorinha do comissariado de Monteluzza. Como disse que se chamava, espere que anotei num papelzinho. Pegou, olhou, se chama Piscoanelli. Pasquarelli, Catarela. E o que foi que eu disse? Melhor deixar para lá. O que queria? Disse para vossa senhorinha em vê-lo, continuo falando do mesmo mencionado de antes e o mais rápido possivelmente possível seria muito melhor para ele. Para ele, Pasquarelli? Não, doutor. Para vossa senhorinha. Então é isso. Espero que tenham tido vontade de ler o Camilere, que vale muito a pena. E aí Obrigado.